Gente, olha quem tá alegrando a minha mãe, ó, e quem veio arrumar meus potes. Tá arrumando tão certinho, Cléo? Olha. Contratar ele pra arrumar meus potes. Ô, Benício, ô, B, olha aqui pra tia. Você tá arrumando meus potes, Pé? É? É? Vai! Tá contando? Ele faz pra tua casa também, Cléo? Não, não. Palatinha deixa, é colorido. Um monte de cor. É bom que ele vai aprendendo com a mãe dele a organizar as coisas. O B, Benício, cadê a Luna? Vem, B, cadê a Lulu? Não dá nem moral pra mim. Tá toda arrumadinha. Gente, ele parou aqui, né? Daí ele veio, olhou pra minha cara e falou, oi? Ó, o que que ele tá fazendo? Ô, Benício. Benício, vai ficar com as coisas. Ô, B, vem cá, vem cá, gatinha, B. Benício. Vem aqui um pouquinho. O que que é isso aqui, hein? O que que é isso aqui, B? Ele fala, eu tô arrumando a cara da tia. Benício. B. Ele rabisca e olha pra cara da mãe dele. Benício. Para de rabiscar aí. Olha, que lindo que ficou. Olha. 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 Olha, que lindo. Olha. Olha. Dedo. Oi. O que que é isso aqui? B. Benício. Ô, B. Olha. O que que é isso aqui? Meus amores, tudo bem com vocês? Só filmei o B fazendo bagunça, filmei mais nada. Mas a Cléo veio almoçar aqui, fazendo quase uma semana já que eu tava sem almoçar, gente. Eu fiz almoço só pra Luna e não almocei. Como a Luna, ela tá na casa do pai dela, eu falei assim, ah, não vou fazer almoço, né? Não sei se vocês são assim quem... Enfim, eu não gosto de fazer comida quando eu tô sozinha. E eu não como, eu fico sem comer. Eu só tomo leite, tomo um chá. Ela tá sem dar furidinha aqui pra dar essas brincadeiras. Mas enfim, né? A gente almoçou, comprei uma coca pra nós, não tinha suco no mercado. E ela foi embora fazer o pé dormir. E eu vou ver se eu dou um jeito na casa. Eu queria arrumar o guarda-roupa da Luna pra tirar as roupas que não servem, pra dar pra menininha da Sara. Mas é isso, gente. Vou filmar pra vocês. Hoje é quinta-feira. Dia 4, eu acho. A Majuzinha tá aqui, ó. Né, Maju? Né? Ela só quer saber se ficar dentro de casa, gente? Tá difícil, é cheio de pelo a data. Mas enfim, é isso. Meus amores, eu tinha dormido. Não precisou chover, daí eu comei dormindo. Olha, a Lúcia tá piscando. Tá dando um mau contato. Aí agora são 6 horas da tarde. E eu decidi que eu vou fazer o miojo. De dia atrás eu fui procurar o miojo, não tinha na minha geladeira. Na minha geladeira, no meu armário. E agora do nada apareceu o miojo. Eu fiquei tipo assim... E tava se escondendo de mim. Eu revirei, procurava e não achei. Mas agora eu vou comer o miojo. Eu só me gosto desse miojo aqui, ó. Ou da Mônica. Mas esse aqui, ó. Carne com tomate. Não gosto de garim, eu gosto nem dos outros. Só desse ou de tomate. Da doura da Mônica. Mas enfim. Saiu uma feridinha aqui enquanto eu tava dormindo. E eu vou arrumar a roupa da Luna ainda hoje. Que eu quero tirar pra menininha da Sara. Tem umas roupas que a Luna nem usou. Mas é isso. Eu choro com o meu miojo. Porque a pessoa viciada em miojo. Acabo. Eu fico doida. Pra eu começar lá. A Maju, ela não quer sair daqui de dentro de casa, gente. Não sei o que eu faço. Eu falo pra ela sair. Ela não quer sair. Eu toco ela. Ela não sai. Não importa se eu coloco o tapete. Por que que eu faço? Ela quer ficar aqui dentro. E a casa cheia de pelo. Mas é isso. Eu vou comer. Que já tá fervendo. Já comi meu miojo. Agora eu tô aqui no quarto. Olha que benção isso aqui, gente. Tempo de chuva. Tem esse varalzinho tão bom. Vou arrumar esse guarda-roupa. Deixa eu mostrar pra você a situação. Porque é tudo junto. Aí a Luna quer procurar uma roupa. Não acha. Ela faz uma bagunça. Deixa eu mostrar. É só essa parte que tem. Gente, olha isso. Olha a situação. Nossa, eu tenho que mostrar pra vocês essa jardineira aqui, ó. A vida cai em tudo. Que coisa mais linda. Não sei se vocês lembram quando eu comprei. A Luna, ela não usa. Ela fala que é feia, que ela não gosta, que ela não usa. A primeira vez que eu fui usar nela, ela usou chorando. Porque ela não gosta dessa jardineira. Não gosta. Eu não sei o que eu faço com ela. A Luna é um circulating. O que é isso? Gente, por enquanto vai ficar tudo aqui mesmo Aí depois eu rumo no lugar certinho Tiro essas bagunças aqui Futuralmente eu quero comprar um guarda-roupinha usado mesmo pra pôr Mas aí a roupinha da Lula vai ficar aqui Aquelas roupas são de frio Tirei um tanto Essa aqui Não sei se vocês já lembram Mas era da Gabi Ela vivia com essa blusinha Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Daí quando eles tavam dando eu peguei Mas é quando ela tava viva ainda É isso que é meu xodó Guardar quando eu estiver mais velha Ou não, eu fico com ela Mas enfim Não era isso que eu ia falar Tirei aqui umas roupas Pra quem Não sei se vocês lembram Mas há uns Um mês atrás Por aí Eu tirei Umas quatro sacolas de roupa da Luna E dei pra menininha da Sarah Que ela tem duas Mas daí eu tirei, gente Ai Ui Quando eu caí Tirei as shorts Mais blusa de frio Porque Vocês estão vendo É curta Quando for usar Mesmo que tiver inverno Não vai usar Porque a Luna vai Vai tá grande Ó, esse daqui Aperta a Luna E a Luna usou tipo assim Umas quatro vezes só Porque ela é pernuda É essa Tudo curta, sabe? Que quando for pra esfriar mesmo Não vai servir Essa aqui que eu amava Por nela Já não serve mais Assim Serve agora Mas agora tá calor E quando eu for usar No inverno Não vai tá servindo nada E tem umas roupas Mais novinho Que tá lá em cima Essas aqui, ó Outra blusa de frio Ela tá feita Com as duas menininhas dela Que eu entendo como faz Às vezes você ganha uma roupa Qualquer coisa Você ganha dos outros Já te faz Já te faz muito feliz Porque Ainda mais com duas crianças Ó Esse shortinho também A Luna usou muito Ela tem desde os Acho que seis meses dela Mas enfim Ainda tem que até mais coisa Gente Arrumei Assim Parece que não tá arrumado Porque é tudo junto Mas Quando eu colocar Num lugarzinho certinho Porque eu tô pensando Que vai comprar uma condom Guarda roupinha pra pôr Daí Por enquanto tá bom Graças a Deus Vai ficar desse jeito Eu já tirei um monte de roupa Como vocês veem Tem uma sacola de roupa aqui E tem mais essa aqui Ó Eu vou Tem essa Essa blusinha aqui Ó Não sei se vocês lembram Da Luna indo passear com a gente É Com essa blusinha Esse Ui Esses dois Boy Que a Luna usou Bastante Ó Esse aqui também Novinho A Luna usava muito Esse daqui Dá pra sair de casa Deixa eu pegar aqui Ó Tenizinho Tem uma sandalinha também Que é novinha Mas tá perdida por aí Esse shortinho Prontinho A Luna usou Acho que pouquíssimas vezes Essa sandália aqui A Luna usou Sem brincadeira Uma duas vezes Porque ela escorregava muito E a Luna não gostava de usar Esse tênis aqui Eu comprei E não usei nada também Novinho 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 Tá meio sujinha Mas Não é muito sujinha Esse aqui é a cor dela Tá E Eu não sei cadê o outro pé Dela se tá aqui Ou se não tá Enfim Acho que eu vou pôr Um sapato ali dentro Mas eu achei muito belezinha Vai ficar uma belezinha No pé delas Eu dei um tênis De atrás Pra Ai na verdade Deu um monte de roupa Pra elas De atrás Um tênisinho Bonitinho Daí eu fico vendo Ela usando Eu fico tão feliz Esse negocinho Esse negocinho Aqui Ai esse vestidinho Aqui Gente Eu queria tanto Esse vestido Pra Luna Mas tanto Esse vestido Pra Luna Muito Tipo assim Queria muito Daí Eu comprei Pequeno A Luna usou Uma vez E na outra vez Já tava Com a barriga estufada Mas ele é uma gracinha Uma gracinha Ele tava Acho que eu parei Na promoção Tava de 150 Por 50 Ó Mas é novinho Hum Achei muito fofinho Esse daqui É Esse aqui também Que é um outro vestidinho Eu não sei Cadê a outra parte dele Mas é um vestidinho Esse aqui Ah é essa leg Aqui ó Leg não Calça flare Ó Tem a preta dela Também que tá ali Vou mandar a preta E a branca dela Bom Tem calça jeans Tem esse short jeans Aqui Ah não Isso aqui é uma calça jeans Ó Aí tem outra calça jeans Da Lilica Da Lilica Que é o short Ó Aqui é uma calça flare dela Ó Ó E o outro short jeans Ó Enfim É isso As roupinhas que eu vou mandar pra Sarah Pessoal A gente tem duas sacolas ali Que eu falei pra vocês E eu dei ó Tirei as roupas do lado de trás Coloquei o saco lá em cima Essas caixas são da Paula Então a Paula vai buscar Aí ficou só aquele saco Aí coloquei a roupa de frio da Luna ali E ficou assim ó Achei que ficou mais organizado Aqui ficou as blusinhas dela O short dela E o estilo dela Meus amores Eu vim só pra dar um tchau pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like aí Tá bem atualizado hein Gravei ontem Já tô saindo hoje Então Mas é isso Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreva aqui embaixo Se você não é inscrito É Pretendo mais pra frente Tirar mais roupa Porque é bom sempre Tirando as roupas Que não servem Que a Luna não usa Mas enfim Um beijo Fiquem com Deus E nos acompanhem Nos próximos vídeos Como achar não Tchau